Boa tarde amigos do Dimensão News, boa tarde a você que nos vê, a você que está junto conosco aqui no Jornal Dimensão. São duas horas da tarde, 14 horas e 50 minutos e nós estamos à beira do mar entramando aí, para você que está junto conosco, obrigado por você estar aí, junto nesta edição da tarde aqui do Dimensão News. Estamos à beira do mar, uma temperatura de quase praticamente 21 graus entramando aí, tempo abafado, com aquele clima fechado, estamos aguardando aí, se segundo a meteorologia vai realmente acontecer a chuva no final da tarde de hoje para a noite ou não. A previsão é de chuva, pancadas de chuva, de ventos fortes para o litoral norte de hoje para amanhã, quinta-feira. Já o final de semana abrindo e tendo um calorzinho, com uma temperatura de 20 graus, novamente voltando às praias gaúchas aqui para você. Estamos à beira do mar entramando aí e este é o nosso, a nossa imagem aqui, onde nós temos ainda o mar calmo, porque as previsões para hoje e amanhã seriam de ondas até 3 metros segundo a meteorologia e o alerta da Marinha. Mas, ainda estamos com esta temperatura por aqui. Para você que nos vê, obrigado então pela companhia. Hoje, pela parte da manhã, estivemos em Arroio de Sal, município de Arroio de Sal, onde está começando hoje a vigésima primeira festa do pescador. Estivemos lá, trazendo algumas informações e algumas imagens. Também verificamos e levamos até você a reportagem de dois elementos que vieram de Caxias do Sul, seriam de uma facção e estariam morando, parando, diga-se assim, em Arroio de Sal. Numa casa praiana de Arroio de Sal. A Brigada Militar, o Batalhão de Choque, o quarto, o Batalhão de Choque que fica em Caxias, recebeu a missão da Justiça de buscar esses elementos. Quando chegaram aqui, solicitaram reforço com a Brigada Militar do local, de Arroio de Sal, e ontem à tarde houve um confronto na localização dos mesmos. Um elemento de 29 anos, que já tinha uma vasta caminhada pela polícia, registros, e mais um de 21 também, com uma capivara bem grande, acabaram recebendo a polícia a tiros. A Brigada Militar acabou aí revidando. O elemento de 29 anos teve óbito no local e o de 21 foi preso. Essas são as informações sobre o tiroteio ontem em Arroio de Sal, do pessoal que veio de Caxias do Sul. Por outro lado também, hoje pela parte da manhã, 10 horas da manhã, na Rua Santa Fé, perto da João de Magalhães, nós tivemos a Força Tática, uma viatura da Brigada Militar, passando pela Rua Santa Fé, encontrou, após denúncias, dois carros. Um que estava numa vala, né, e uma caminhoneta tentando tirar o veículo da vala. Foi encontrado armas de fogo, drogas e três elementos no carro que estava sendo, que estava tentando sair da vala. Os três criminosos já têm uma ficha corrente da polícia, foram presos pela Brigada Militar, encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Embé e foram para ser o Departamento de Investigação da Civil. Então, portanto, este carro que veio de fora foi clonado, estava no buraco e outro carro, então, portanto, uma caminhoneta estava tentando retirar esse veículo da vala da Rua Santa Fé, pertinho da Santa da João de Magalhães, aqui em Tramandaí, hoje pela parte da manhã, é isso aí. Daqui a pouco, o Alexandre tem mais informações para você sobre o jogador do Grêmio que está preso. Em seguida, para você que está junto com a gente, uma boa tarde, obrigado pelo carinho. Um alô também para você que está trabalhando, a você que está conosco, a você que nos vê. Um boa tarde. Agora são quase três horas da tarde e nós estamos aqui na beira do mar, em Tramandaí com uma temperatura praticamente de 20 graus, levando essas imagens e outras a você. Alexandre, o cara foi jogador do Grêmio, o que houve? Boa tarde aí aos amigos do Dimensão. Pois é, o ex-jogador do Grêmio, da seleção, o pentacampeão mundial pela seleção, o Anderson Palga, que foi zagueiro, foi preso aqui em uma reunião de ex-atletas na arena do Grêmio por falta de pagamento da pensão alimentícia. Está devendo aí 330 mil reais de pensão, foi preso ontem, levado para a delegacia lá do IAPI e vai ser encaminhado ao sistema judiciário, ao prisional, para cumprir essa pena por não pagamento da pensão. Lembrando que ele é reincidente já, um tempo atrás ele já foi preso também numa quadra de futebol 7 lá, jogando futebol, por falta de pagamento de pensão. Aí pagou a fiança e saiu, mas dessa vez acho que não tem como ainda, reincidente. Já está acostumadinho, então. Eles querem só ganhar, não querem pagar. Não dão bola, acho que a justiça não funciona, creio que seja isso, mas vamos lá. É inaceitável, né? Vários casos de pensão alimentícia, que dá cadeia, né? E dá cadeia realmente. Temos gente dentro do mar aí, o pessoal aí está tomando banhozinho. Pensão alimentícia, dá cadeia, também aí, depois de estar infiel. Ou seja, você penhora um bem, e aquele bem, você dá fim naquele bem. Não tem explicação, é cadeia imediata. A lei rege isso. Nem pagando fiança no momento você sai. Tá? Então, esses são os problemas. Se não depositar infiel, quando você deposita a justiça, pega o bem e vende. São coisas. Fala, Alexandre. Dá um abraço aqui para os nossos amigos que chegaram aqui. Julema Schaefer, né? Dando boa tarde. A Neuza Halbert também. E o Lice Lips, Perbe Barth, nosso amigo aí. Obrigado aí pela audiência de vocês. Dá uma curtida aí, na nossa live, o pessoal aí que está assistindo. Dá uma moral aí, né? Como a gente sempre diz. E você vê que, por incrível que pareça, tem gente dentro do mar, né, cara? Olha só. As ondas estão meio revoltas. Aí o pessoal pergunta assim, Bah! Não tem... Não tem salva-vidas. Nós não estamos numa época de salva-vidas. É inverno, né? É inverno. O patrulhamento é de viatura da beira do mar. Aqui na avenida. Quem toma banho, se arrisca por conta própria. Mas muita gente na praia, né, Buena? A gente está olhando assim, vou mostrar aqui, ó. Muita gente caminhando aí, o pessoal brincando, né? Outros sentados. Curtindo aí o calçadão. Está um clima... O sol aí, um tempo nublado, né? Está entre nuvens abafado, né? Com certeza que deve vir uma chuva aí, porque não é normal esse borbaço, né? Está fazendo aniversário agora? Esses buraquinhos aqui, ó. Mostra aí. Olha aí, ó. Muita gente passa aqui na praia e me pergunta, E, Buena, quando é que vão arrumar esses buracos? Aqui eu acredito que seja a empresa que ganhou a licitação, né? Tempo atrás ficou aí três, quatro meses, quando aqui no mesmo local, né, a água invadiu e o serviço foi feito. Bem feito. Tá, mas parece que o serviço foi bem feito e agora está aparecendo novamente a situação, né? Agora já está fazendo um tempo que... Não sei por que que colocaram uns... Botaram alguma coisa aqui de cone, mas não tem isolamento nenhum. a salvação que tem um poste de luz de noite aqui. Mas, fica a reivindicação aí dos veranistas. A gente só está colocando o que os veranistas estão comentando. Quando é que vai ser arrumado esses buracos? Eu acredito que esses buracos serão arrumados agora quando a empresa licitadora criou para fazer o calçadão vá voltar para arrumá-los. Mais próximo do verão. Eu acho. Mais próximo do verão. Minha opinião, né? Eu não sei. Acredito. Mas podemos ir atrás das secretárias de obras e ver quando que vai ser arrumado esses buraquinhos aqui que pode cair alguém por aqui. Tá bom. O problema é que está aumentando, né, Bruno? Está desmoronando mais e mais, né? Então, daqui a pouco não tem mais calçadão, né? Vamos lá. O Cristina Beca chegou com a gente aqui também. Muito obrigado pela audiência, viu? Agora apareceu um sol ali, ó. É, um sol entre nuvens, né? Então, aquele fusque-fusque que a gente diz, né? Então, é, está meio, tudo meio paradão. Nublado, muito revoltado, mas está, está complicado. Está certo, então.